Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano. Galerinha, eu tava em live agora, mano. Vocês vão acreditar, mano. Eu tava em live na Cello FF. Ela tá aqui, ó. Desse lado ali, ó. Naquele cantinho ali, ó. Tá vendo, ó. YouTube Cello FF, Trovo Cello FF, Twitch Cello FF. E o Instagram também Cello FF agora, né, mano? Esse vídeo ainda tá sendo aqui pro canal Mapontes, mas também vai ser compartilhado no canal Cello FF do YouTube. Tá? Pois é, eu tava em live lá hoje, dia 23 de julho. Esperando chegar a calça angelical. Ela vai chegar a 4 horas, chegar a 3 horas. Todo mundo chegou. Era por volta de 1 hora da manhã. A hora que ela chegou, já chegou, né? Eu ainda não abri. Eu tô com 600 Dima na conta, cara. E eu vou te falar, 600 Dima, dá pra pegar essa calça angelical ou não, mano? É isso que a gente vai testar, beleza? Pois é, eu tava em live, cara, e minha internet trollou, mano. Trollou. Simplesmente ela caiu, desconectou. Se vocês forem... Eu vou deixar o link da live que eu tava fazendo aí embaixo. Pra você ver lá a hora que a internet me deu aquela trollada, mano. E eu entrei. Aí entrou um parceiro na live e falou, ó, chegou. E tá aí ela, mano. Samurai zombificado de volta. Magias premiadas. Primeira magia simples é grátis. Então vai ter muito carinha pegando ela de graça. Comenta aqui embaixo se você conseguiu pegar de graça, beleza? Galera, vamos ver, mano. 600 diamante. Dá pra pegar essa calça ou não? O problema, cara, que eu já vi uma coisa aqui interessante, mano. Tem a feminina. É masculina e feminina. Será que elas estão separadas? Será que elas não estão? É 40 dimas. Então, 600 diamante vai pra dar 10... 10... 10, não. 10... 10 da... Vai dar pra girar 15 vezes, mano. 15 vezes 600 diamante. O problema é essa feminina, mano. Eu tô achando que a feminina, ó. Tem masculina e feminina, cara. Eu tô achando que essa feminina vai sair mais fácil. Vamos ver aqui a premiação que tem aqui dentro, ó. A gente tem pacote zombificado, que é o principal. Que não é o principal, né? A galera vem pela calça angelical. Calça angelical feminina. Feminina e vermelha. E masculina. Tá? E aí já vem o problema, mano. Ela vem roubada. Caçador glacial eu já tenho. Espírito púrpura eu já tenho. Imaginal mutante eu já tenho. General das estrelas eu não tenho. Capitão da tropa eu tenho. Punho do dragão eu tenho. Óculos de solgangs eu tenho. O Red Hot Chili eu tenho. Capuz preto eu tenho. Tenho tecware feminino eu tenho. Tenho tecware feminino eu tenho. Tenho tecware feminino eu tenho. Calça do amor eu tenho. Mochila desalmada eu tenho. Mochila reina eu tenho. Dragão bonito eu tenho. Comando calça eu tenho. É. Resumindo. 600 diamante em Tolkien. Vamos ver. Será que dá mesmo? Vamos fazer logo a primeira. Ó. Pedra do destino grátis. Já dele de alma grátis. E já aumentei aqui. Vamos já dar a gratuita. E ó. Eita Garena. Meu Deus do céu. Garena não faz isso não. Vamos começar. 240 Dima. A magia complexa. Na magia complexa. Maiores chances de premiação. Pedra do destino. Pode aumentar suas chances em até 10%. Ao usar a magia complexa. Qual que é a premiação mesmo? Esses três aqui são os principais. Sendo que esses dois são os mais queridos. Aí a pergunta é. Menores chances de premiação. Pedra do destino. Pode aumentar suas chances em 10%. Ao usar a magia simples. E aqui. Aumento em 10%. Se eu comprar uma pedra do destino. 250 diamantes para jogar ali. Vamos dar uma pedra do destino. Chances pequenas. Chances pequenas. Aumentar a chance de premiação máximo de 10%. Se eu comprar mais um ele vai aumentar. Vamos fazer o teste. Não mudou nada. Perdi 10 diamantes. Também do rabicó. Vamos lá. Vamos aqui no primeiro. Eita menino. 240 Dima. Moleque. É muito diamante. Mano já de cara. Eu acho muito. Muito bem. Peguei uma coisa que eu já tenho. 240 Dimas trocadas em token. Eu não vou no magia complexo. Eu vou nesse aqui. Então vou agora 50. Vou comprar aqui. Mano. Mano. Vou mais um aqui. Eu tô rindo para não chorar. Cara. Esse diamante é 20 reais. É 20 reais. Mano. Vou mais um aqui cara. Ah. Meu Deus. Prepara o bolso negão. Prepara o bolso negão. Que aqui. Tu não vai conseguir pegar essa calça. Por menos de 5 mil diamantes. Nem aqui. Nem na China. Se tu conseguir. Tu é muito cagão. Bora. Já era moleque. Já acabou. 600 diamantes. Acabou. Em menos de 5 minutos. 600 diamantes. Em menos de 5 minutos. Você gastou 20 reais. 20 reais. É menos de 5 minutos. Velho. Nem The Flash ganha tanto dinheiro assim. Garena. 20 reais em 5 minutos. Mano. Que 5 minutos. O vídeo todo não tem 5 minutos. Tem 4 minutos. Eu gastei 20 reais. Mano. Para ganhar token. Falou Garena. Muito obrigado. Você é maravilhosa. Mas não dá mano. Não dá mano. O Brasil. A gente está ó. Ó. O brasileiro está ó. Com esse joguinho aqui ó. Mano. Aí me perguntaram assim. Por que que tu está parando de jogar Free Fire. Por que que tu não está fazendo tanta live mais de Free Fire. Por causa disso mano. 20 reais em menos de 5 minutos doidão. É doido. Não dá não mano. O Free Fire está ficando um jogo de rico mano. Se tu quiser as coisas tão bacanas tem que ser rico. Aí ó. Eu peguei ó. Isso aqui. Que eu já tenho tudo. Olha lá. O que que vai virar isso aqui ó. Ó. Um emote que eu já tenho. Uma bosta de um token. Aqui. Nada. Isso aqui o cara ganha jogando mano. Isso aqui você não precisa disso. Do Keta já tem. Para que que eu vou abrir isso? Isso aqui já tem. Mano. Tá osso. Outros aqui foram os estilhar. Porque aquela skin que eu ganhei eu já tenho. É isso meu filho. O vídeo é esse meu filho. Deixa o like aí. Pelo menos para me ajudar aí. Porque cara. Vai não mano. Não vai. 20 reais em menos de 5 minutos. É louco velho. Nem Bill Gates ganha tanto dinheiro assim. É isso galera. Me diga nação tá aí. Deixa seu like. Deixa seu dislike. Faz qualquer coisa aí mano. Mas ajuda no vídeo. Assiste o vídeo até o final. Se tu pulou. Volta o vídeo. Assiste de novo aí. Para que você veja minha cara de cu. Que eu fiz na hora que eu perdi. 20 reais em menos de 5 minutos. É isso aí mano. Deixa o like aí. Fui. Valeu. Foda mano.